Você está no caminho certo. Desde que você não tire Jesus do seu foco, Jesus tem que ser o seu foco. Eu preguei no dia da inauguração sobre fé. O tema da pregação, cultura religiosa com verniz de evangelho, um evangelho mascarado. Então, você tem que colocar sua fé alicertada no Cristo. Simples. Desde que você tenha Cristo como sua chave hermenêutica, como sua chave de vida, essa é a essência e esse é o caminho. Muito bem. Agora fala um pouquinho para o pessoal aí de casa, também em Chiraz Gouladivente, como é que é liderar uma comunidade? Olha, até então eu ainda não tinha uma experiência de ser pastor presidente de um ministério. Eu era pastor auxiliar, viajava pelo Brasil ministrando fora, dando aconselhamento pastoral, indo aos debates nas TVs e coisas assim. Agora, estar à frente de um ministério, além do peso psicológico e do peso espiritual, tem uma responsabilidade física tremenda, Chiraz. Você abdica da sua liberdade pessoal. Muitas vezes você não tem tempo para sair, você não tem tempo para você, você não tem tempo para ir se divertir. Então, é uma tarefa árdua, mas o galardão é tão recompensador quando você vê uma senhora de 80 anos de idade, de 50 anos de idade, um senhor, um pai de um homo afetivo, ou alguém que é heterossexual, te parar em um evento ou no meio da rua e te falar, pastor, eu sou sua fã. Pastor, eu sou seu fã. Eu concordo plenamente com aquilo que o senhor fala. O senhor me ajudou tremendamente. A oração que o senhor fez, a sua intercessão, o apoio do senhor tem me ajudado. Eu acho que esse é o foco, eu acho que esse é o galardão. Não, hein, Júlio? Dá, me responder de novo, dá? Então, basta. Dá, dá, nada. Pode voltar? Pode. Então, pastor, como é liderar uma comunidade? Não é uma tarefa fácil, viu, Chirras? Eu costumo dizer que você abdica muita coisa, você abre mão da sua vida pessoal, você abre mão da sua vida privada, você abdica de se divertir muitas vezes, até mesmo do sono, você se priva do sono, porque às vezes o telefone toca pela madrugada, você tem que atender alguém, você tem que sair para fora de casa para não perturbar as pessoas de casa, para poder atender, para dar um aconselhamento. Mas eu digo com muita certeza que o galardão, a recompensa, é você ir a um evento público, ou você está na rua, por exemplo, voltando do seu trabalho, e alguém te bater a mão no seu ombro e falar assim, pastor, eu sou sua fã. E você perguntar, ah, tudo bem, obrigado, mas você é de onde? Ah, eu sou heterossexual, meu filho te viu, você aconselhou meu filho, eu consegui compreender melhor o meu filho através da sua pregação, através da sua participação na TV, muito obrigado, Deus te abençoe. Acho que a melhor coisa de todas é você receber uma palavra de alguém para te dizer assim, Deus te abençoe. Sabe? Acho que não tem preço, é como aquela propaganda, né? Não tem preço, sabe? A pessoa te olha e te fala assim, pastor, muito obrigado pela sua intercessão, muito obrigado por você existir. Eu fico assim, sem graça, eu falo, nossa, isso é bondade sua. Mas é um peso espiritual, é um peso psicológico, é um peso emocional, e a gente tem que estar preparado para isso com muita oração. Nós temos que nos cercar de pessoas boas, de pessoas com uma boa energia, de pessoas que vão somar, porque de pessoas para poder... Colocar para baixo. Colocar para baixo, já diz aqui o ditado, para baixo, todo santo ajuda, né? Se você não estivesse à frente dessa comunidade, o que você faria para estar ajudando essas pessoas? Tia Raz, eu sempre tive um viés de ajudar pessoas, de falar em público. Eu acho que se eu não estivesse à frente da comunidade, eu continuaria pregando, eu continuaria enfrentando, eu seria literalmente um ativista com um viés plural. Eu tentaria colocar todas as pessoas no mesmo balaio, como diria a minha avó. Não que todas as pessoas tenham o mesmo caráter ou a mesma índole, mas colocar as pessoas no mesmo balaio e dizer assim, olha, somos todos iguais. Somos todos iguais e temos os mesmos direitos perante a lei. A Constituição Federal diz que nós todos somos iguais perante a lei. E perante a lei de Deus só existe uma diferença, se você serve a Deus ou se você não serve. Essa é a única diferença. Muito bem. Pastor Gregory, o que você acha desses deputados que de vez estarem fazendo melhorias no nosso país, eles estão preocupados e discutindo sobre religião e orientação sexual. São fiscais do anos alheio. Eu acho que essa é uma palavra mais rebuscada para se falar. Fiscais do anos alheio. Por quê? São pessoas que parecem que não tem nada mais para fazer. Sabe? Eu acho que o Congresso se divide em nichos, em panelinhas. É aquele que é da bancada da bala, é aquele que é da bancada evangélica, só sabe falar de homossexualidade, só sabe falar de benefícios para o meio protestante. Enquanto isso, as nossas escolas estão sucateadas, o nosso serviço de saúde está sucateado. Minha mãe é profissional da saúde? Há pouco tempo atrás, a gente faltando medicação básica no serviço de saúde, minha gente. A situação é essa. Enquanto o nosso país perece na mão da falta de responsabilidade dos nossos governantes, os nossos governantes que foram eleitos por uma parcela da sociedade estão colocando todos no mesmo balaio e jogando todo mundo num grande cânion. Vai todo mundo afundar e vai todo mundo pagar o preço que foi um erro de pessoas que foram escolhidas por uma pequena parcela. Acho que esses deputados deveriam procurar avaliar o sistema educacional, o sistema de saúde, a nossa segurança, os nossos presídios estão lotados, não tem aonde colocar mais preso, minha gente, não tem aonde colocar. Então, os salários dos nossos professores estão baixos, como que vai ser, o que precisa ser feito e enquanto isso, está saindo do meu bolso, é do seu bolso, você telespectador, você que está aí da piano na internet, está saindo do seu bolso esse dinheiro. E aí somos nós que pagamos a conta pelo erro das pessoas que muitas vezes nós mesmos acreditamos e colocamos lá em cima. Mas eu digo uma coisa que a minha avó com muita sabedoria sempre me dizia, quem não escuta conselho, escuta coitado. infelizmente, não estamos pagando preço hoje. Pois é, e também é sempre importante votar... Com consciência. Exatamente. Pastor Gregory, uma postagem num site diz que um pai soropositivo postou uma foto com a família para quebrar o preconceito do vírus HIV. Hoje ainda existe esse preconceito com os gays que possuem o vírus. Como é que você vê isso? Tirás, há 20 anos atrás nós tínhamos aí, nós tivemos alguns casos e foi o começo da descoberta do tratamento com AZT, azidovudina, as pessoas tomavam mais de 10 comprimidos por dia e era chamada uma doença dessa raça. Como alguns pastores falam ainda nos púlpitos. Até hoje eles falam. Falam isso nos púlpitos das igrejas evocando para si a liberdade religiosa. Dizendo que a AIDS é uma doença desse povo e coisas assim. Mal eles sabem. Quantos heterossexuais sofrem por aí? Quantos casais sofrem por aí? Esse é um exemplo dessa postagem que está aí. Minha gente, nós precisamos entender que hoje só morre do vírus HIV quem não se trata. O nosso país felizmente é referência no tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. Então, as pessoas precisam compreender prevenção é a solução. Mas se não se preveniu nosso país é referência no tratamento. Busque um serviço de saúde busque uma clínica especializada faça o teste se teste e aprenda que o preconceito de errar sempre vai existir. Porque as pessoas eu costumo dizer que é uma frase até de Freud que ódio excessivo amor recalcado. Então, nós precisamos compreender que muitas vezes o que as pessoas apontam para nós fazem aquilo que elas temem que elas mesmas façam. Então, nós precisamos entender assim, você que é soropositivo que está me assistindo quero deixar uma mensagem rápida se vocês me permitirem. você não é um ser extraterrestre você não é uma pessoa que está fadada à morte procure o serviço de saúde se cerque de pessoas boas se você tem um companheiro se cerque do seu companheiro valorize o seu relacionamento use preservativo é distribuir preservativo à torta e à direita no serviço público de saúde disso nós não podemos reclamar no nosso serviço de saúde então se cuide e se previna porque o preconceito sempre vai existir. Mas agora, respeite-se e parte de onde se tem cabe a nós dar o respeito para receber o respeito. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a união homoafetiva o que você acha disso? União homoafetiva é uma prédica é uma prédica para se ter uma vida feliz eu falo que um homem que não tem um companheiro uma mulher que não tem um companheiro ou uma companheira não é um homem feliz eu falo que você pode ter um companheiro que é seu amigo você pode ter um companheiro que é seu marido você pode ter um companheiro que é apenas seu parceiro sexual nós precisamos entender que nem todos estão aptos a amar e essa frase todo mundo quer amar mas sabe que todo mundo diz exatamente eu vi essa frase sua no programa passado eu fiquei assim gente, nem todas as pessoas estão aptas a amar então o relacionamento homoafetivo tem engalgado degraus de grande vitória no nosso país em termos civis mas nós precisamos entender que as pessoas precisam saber que relacionamento não é nada fácil você dormir e acordar todos os dias da sua vida do lado da mesma pessoa minha gente pensa você olhar para aquela cara daquela pessoa e falar nossa de novo de novo de novo de novo você tem que saber que a pessoa não é igual a você se você quisesse se relacionar com uma pessoa igual a você se casasse com um espelho seria então um narcisista sabe então as pessoas precisam entender que a vida a dois ela é uma vida que vai te trazer problemas vai te trazer transtornos mas vai te trazer muitas alegrias vai te trazer muitas felicidades e é um recado também que a igreja Fonte de Agua Viva traz em toda a sua administração viva um relacionamento de respeito viva um relacionamento de fidelidade quer ir numa balada? vá numa balada continuo daqui dá para continuar a fala? daqui? já daqui ok então essa fala da nossa comunidade é assim você quer ir numa balada? vá numa balada mas se valorize porque depois que você sai de uma noitada de uma balada de uma farra de uma festa não estou aqui condenando você que frequenta uma balada ótimo você quer se divertir você que trabalhou a semana inteira você quer extravasar? ok você quer beber a sua cervejinha no final de semana? ok mas preste bem atenção tudo tem um limite tudo me é permitido mas nem tudo me convém depois que você ficou com 5, 6 numa noite você vai chegar e você vai deitar na sua cama você vai estar sozinho como é que vai ficar o seu coração depois disso tudo? você se entrega para cada um e para cada uma e no final das contas você está sozinho então acho que mais uma vez respeite-se parte de onde se tem a nossa sociedade o público LGBT tem sido taxado pela sociedade por um público promíscuo exatamente porque tem essa essa teoria tem o mesmo que ficar tem o mesmo que fazer você pode se divertir mas existem tantas formas sadias de se divertir Chirras sabe acho que você ter um companheiro para você fazer um cafezinho você levar um café na cama aquela pessoa te surpreender com algo você sai com seus amigos é tão é tão bom é melhor é tão agradável isso é ótimo eu também acho no nosso mundo G na web a gente vai mostrar agora mais um trechinho do pastor lá na TV Alterosa a qual ele debateu com um travesti que diz que não é mais travesti que mudou a sua vida olhem só o que o senhor quer dizer sobre isso que o Gregorio está falando aqui do Luiz olha o que ele está falando ele tem que afirmar realmente eu vi ele citando várias coisas aí ele também é igualzinho lá na roda ele já foi liberto agora ele não quer mais então ele está vivendo essa vida ele é ex-gay ele tem que saber não, ele não é ex-gay ele já foi um homem de Deus hoje ele não é pastor hoje ele pode ter um homem mas pastor ele não é porque se ele estivesse no tempo da lei ele seria morto por Deus